. 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 Vamos! Sou líder! Líder! Líder, a partir da hora a escaneu o coração e o que está na canção vou te sorrir pra te adorar Jesus! Ele é orado Jesus! Vamos! Senhor! Ouvir! Estou em seu nome a teu coração tão convédo oh no sinner com tudo zem massiva o que está na canção e o que está na canção onde está na canção Eu vou me ouvir, com o coração que eu quero Tanto a chance de afluir de mim E os meus meus me convidinhos, eu vejo a canção Subirei, tirei, partida na roda Mais coincidista Fora o Tinto Ó o Tinto Que aceitava Jesus Ele quer nascer Anhorro Amor Ele quer Anhorro Se você tem um bom bom, você diz, vou! Conte-se, mas assimmada Vamos! Conte-se, confine-se, mas assim Diálogo Jesus Diálogo Testagem Vamos! Cadê-se Jesus, o ex-a-luxo em vez pro cargos é igual examinamento Jesus, o ex-a-luxo Jesus, o ex-a-luxo Jesus, o ex-a-luxo Jesus, te amo, te amo, te amo. Jesus, Jesus, te amo. As minhas mãos voltam, te aplaudam, te aplaudam, te aplaudam. A CIDADE NO BRASIL 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 AVE 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 O que é o que é o que é o que é? Amém, amém! O Senhor é o Espírito Só vocês Vocês foram correntes O Senhor é o Espírito E onde está o Espírito O Senhor é o Espírito Aí há a liberdade Se o meu irmão Chacalhe, chacalhe Chacalhe aí Vou falar mais uma vez O Senhor é o Espírito E onde está o Espírito O Senhor diz a palavra O Senhor é a liberdade O Espírito Santo está aqui nessa noite O Espírito Santo está aqui nessa noite O Espírito Santo está em ti nessa noite Então eu quero escolher Se ele está aqui, se ele está em ti Fica mais apaixonado por ele Mais apaixonado Mais apaixonado Bem 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A Bênção está chegando Se você é pastor Aqui de Bruno João Provavelmente alguém vai te procurar Uma rapaziada Receba Os jovens se surpreender Como está chegando para você Sonhos de não se realizar Para pastores Principalmente aqueles que nunca imaginavam Ter condições De estar em grandes mídias Se prepare, tá bom? Gente, eu queria dar um presente para vocês Pode ser? Vamos começar com um bem de quilo aqui Bota o site nosso aqui Loja Balai Essa camisa aqui A gente faz essa camisa aqui Que é o rosto de Jesus Com vários nomes Yeshua Deus é Daniel e tal Você tem que ter várias formas De falar o nome de Jesus Na Bíblia Conformado Esse aqui é um presente para você, meu amigo Se merece Como seu caro Seu orgulho A CIDADE NO BRASIL Para você, meu amigo Essa aqui, ó Inspirada em uma bíblia A CIDADE NO BRASIL Tem uma música da Lorena Que é assim, ó Quem não conhece a luz Não sabe que tem supridão Com uma lã Pode ficar vivendo muito Olha, legal A Balaia de Pânio também Tem uma bíblia para você de presente Viu? A CIDADE NO BRASIL E para você, meu amigo Essa aqui também é o seguinte Ele escolheu vários esteriódicos O judeu O reggae Deus não tem filhos predilétricos Mas tem filhos que o prefere Olha aqui Pode ser também Deus te possui também Só a reflexão Que é esses outros modelos Aqui da Balaia de Pânio Estão aqui do lado Também o material dele E o material da Vivar O legal de vir ao vivo aqui Que além de você sentir isso de perto Você pode também conseguir tudo Por preço maravilhoso Aqui Vai ganhar também na loja A Balaia.com.br Vocês tem loja na internet? Já divulguem também? Tem, né? A Bicada distribuiu todo o nosso material A Bicada Beleza Tem de divulgar também? Internet, vapor da loja É... Nós somos com o sonheiro E eles também divulgam o nosso público Ótimo Muito bom Deixa eu colocar ali Tá ali? Com comida Com comida pegar de volta Não, já tem mesmo, né? Mas, gente Semana que vem Tá acabando o meu programa Eu já quero anunciar Quem vai estar aqui Semana que vem O que vocês acham Pra ver semana que vem aqui? Semana que vem Semana que vem Vai acabar com Vocês vão voltar Vou te falar Chega seu, tá? Vai dar pipoca aqui, ó E você que tá em casa Que não veio hoje Deve ser uma morta Seu pecador fedolento Você vem aqui Semana que vem Ficar junto aqui com a gente Que é muito legal Olha só O que preparamos No sétimo episódio Dessa temporada De Sexta Básica Eu amo os dois Vai, olha só Vada aí Olha só Vem lá 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 A gente vai virar! Nossa, pessoal! Ele cantou a poesia! E lá da sua guerra! Não pode perder nada! Vem aqui! Para nada! Para de mim se não vier! Beleza? Um cara no YouTube chamado Tossou o 3D É um figura E ele gravou, ele faz um personagem Que é tipo o pastor Pentecostal Aqui no Reteté Vocês já viram o pastor pedindo pizza? Ô velho! É engraçado demais! Eu vi todas Essa semana! Eu falei, cara, eu vou passar! Parabéns, é o cara que eu quero ver! Vamos ver como é que é o pastor do Reteté ligando Telepizza, entendeu? Aloha! É a pensaria Nessa noite Eu gostaria de fazer Um pedido muito especial Fala, fala, fala Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Carreira 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 I-s-a-lá-lhe, i-s-a-i-s-a-d-o-e, i-saxaralá, e-saxaralá, e-saxaralmais que eu não descobri o negócio, muda a boca bastante. Porque quando mais bastante, o que mais ele transporta, e quando mais transporta, melhor fica esse negócio. Mantenha-se o ocorre mais rápido, querendo a produção da campanha de fogo que era aí, E eu estou a falar um mundo brava, mas o meu interesse é o maior grande do que eu puder é fácil, número 33, misturado no aleluia, não é esse moço prazer rápido, porque o passeio em 40 dias, 40 minutos de jejum, nem o molinata, mas tem um milhão de história, 40 dias, 40 minutos de jejum, E o sacanado tentou colocar pra outros, tentou colocar comida, mas eu cresci, e a moradia é o que eu quero, que é uma peça. Porta da esquerda, eu descer de um corpo, você é brilhante a peça, eu quero, graças que eu... Bom, só o meu irmão, eu vou dar um corte no meu livro, o que é o que é o livro? Que o filme é o primeiro que eu vou me chamar do livro de Jem. Que eu quero ver. Mas o que eu falei, eu vou me conversar aí. 45, Mr. Eduardo, eu vou te dar um do livro. Ah, eu não vou falar, não, eu vou te levar. Eu vou dar uma abração e o meu bem, toca contigo. Hum? Toca contigo. Quanto que ficou esse hiposte? 700 reais? Sai daqui da tela do meu irmão. Nossa, a pizza ta vindo na mão do meu irmão. Pra que a gente tem que comer tudo? Mas a gente tem que comer, tá aí, pô, é agora? Quando tinha pedido aqui, tirou a pizza? Teve, tirou o meu café. Agora é só, então eu vou falar. Vamos ver o vídeo, o que é ele que é o meu irmão? Entra no canal dele, o pastão do teu vídeo, cara é muito bom, velho, meu Deus do céu, ai Jesus Ah, gente, antes de eu avisar que eu estiver no instante aqui, eu queria chamar a matéria da semana Que é o seguinte, quem já viu aí, aliás, amanhã, pra quem você tá comprando o programa ao vivo aqui Amanhã, dia 3 de junho, o preto e o branco vai estar no Nau Gil O programa Nau Gil tá sempre abrindo espaço pra cantor de nós, não foi, não foi, velho? Rau Gil, já foi no Rau Gil? Não? Rau Gil, tá dando óbvio, velho Os caras não tão batendo 50 milhões aí no internet? Ô tiozão, manda aí, cara, os caras aí, ó, amanhã o preto e o branco, no Rau Gil E eu quero ver com eles, quem não suporta lá, porque eu vou te contar, você vê cada coisa, vejo E o tema, a matéria principal dessa semana é exatamente isso O cantor gospel na mídia secular, quem já viu o cantor gospel na mídia secular aí, quem já viu? Vocês acham que eles mandam né, ou mais ou menos? Eles mandam mais ou menos, mas a maioria dos clientes que assistem mandam mal pra caramba Porque eu só sou safaram alto a mídia secular, velho Ninguém está dando a força para os caras, só olha e rebenta Vamos falar só sobre tudo isso agora, é a matéria da semana, manda aí Artista gospel e homem índia secular, acho que como é que isso dá certo? Os nossos artistas estão preparados para os caras, só olha e rebenta lá E os apresentadores seculares, estão todos para apresentar os nossos artistas? Eu posso anunciar o nosso posto combinado com canela de fogo? Tom Garfield! Muita matéria especialista sobre o assunto, que estão dando as suas opiniões E o papo a papo agora, com uma parada, com um produto proleino Onde a pessoa é dele, artista gospel e india secular Vem comigo! Obrigado! E pra bater esse papo, o meu escolhido, meu amigo, meu parceiro, o Flávio O cristão na vida em seculado, o livro de escolher você, e você foi algo muito molento para falar sobre você no livro. E a pergunta é, é importante um artista cristão estar no livro seculado, que você tem tanto tempo para dormir, porque a nossa turma chega lá, parece que treina as várias, e às vezes a gente pode passar no livro. Você me lembra, né? Porque o alcance é muito maior. Eu acredito que o artista tem que aproveitar todas as oportunidades. Claro, com sabedoria. Paralho, estando com isso, o artista, se protege a nossa situação. Pernavalo! A gente tem que procurar, desfileir primeiramente as diferenças daqueles que não conhecem a nossa cultura, a cultura da qual a gente tem, a mulher que é a vida secular do mundo, E aquelas pessoas também discutam muito, né? Sabem estar ligadas às pessoas que não assistem. A gente tem o seu livro, que é o Préstimo Ciclato da VU, que tem que dar os maiores esforços para conseguir levar cada vez mais a gente, os cristãos, para programas como aqui, uma parte alternativa, que começa a acompanhar a aula, que foram práticas. Enfim, todos os eventos que precisam de divulgação e propagação do nosso Evangelho da Música e da Arte, enfim. E o que eu nem percebi, porque o que eu falo, nada mais, é que a nossa Igreja possa se unir para juntos comemorarmos cada uma dessas conquistas que a gente tem presenciado recentemente. Por exemplo, o Tocato participou do programa que vai ser criado, que vai acontecer com a Alcântara. Eu vi muito espírito negativo, infelizmente. Quando, na verdade, um novo segmento, como o sertanejo, por exemplo, quando tem um representante que vai com o programa desses, a gente se sente deles como tratado de elogios, de paralisações, o que faz com que as produções se matem a cada e Dasca. Galen, Galen, Galen! Galen! Galen Kalen! Galen, Galen! Eles seわかen. e eles escutam, né, quando eles falam, e às vezes é que ninguém vai bater mais, e até é que a gente não passa a mim. Então, acho que essa vida é... Isso é uma coisa que, por exemplo, você está aqui entrevistando, mas a gente vai conduzindo, a gente caminhar com a conversa, com o debate, juntos. Isso é uma coisa que você fala com o meu direto para a conversão, porque ele vai para todos eles para a gente seguir. Tipo, alguém aqui vai cantar, vai falar, você vai falar, você vai deixar, você vai deixar, e a gente se acostumou a isso. E a pessoal vai ter uma pergunta em você, né, direcionando. Alguns entram numa postura, numa proposta de falar muito, de querer evangelizar, de querer mandar mensagem, passar a mensagem. Outros, outros, ao contrário, tentando, de alguma forma, diluir o discurso. Acho que ele é tanto ao lado e tanto à perna. É importante que o artista sabe o que ele precisa se posicionar, qual a mensagem que ele precisa passar, e sempre de uma forma criativa e inteligente. Lembrando que os programas de televisão são programas de entretenimento, não são programas de empregação, não são programas específicos para isso. Então, a preocupação, quando um diretor, quando um apresentador, ele convida uma atração de música gótica, é que ele possa passar a sua mensagem, mas que ele não precise usar aquele termo como se fosse a última oportunidade para ele poder falar junto. Quando eu fui lá, eu falei para perguntar duas músicas, Arte, Consulos e São Perno. Eu, que era uma série de pessoas, uma série de crianças, uma série de garotos, uma série de garotos, uma série de garotos. E aí eu passei uma garota ali. E, como eu falei na praia, todos os garotos que estavam indicando a gente que falta. Eu falei para que a gente foi um dos cartões. Eu não coloquei a nossa história, mas eu não coloquei nada. Os cartões lá eram os cartões. O cartão está aqui. E aí o outro cartão está aqui para colocar, e aí o outro cartão está aqui para Minha Bruna, E aí, eu fiz o cartão, é isso que está aqui para mim. E aí, eu fiz o cartão. E aí, olha o cartão. E aí, o confronto é um cartão e um jorqueiro. Esse é o seu eu, é o seu caro, é a tia do sol. Todos os evangelhos recebem o resto. Porém, se ele vai mal, se ele não sabe como contar, se ele não tem argumento, muitas vezes para responder a uma pergunta de outros evangelhos. Ele só acabou se preocupando pela cultura de um só. Hoje, o pagamento que está na Borda Brindade é de modéria. Mas, com quem está falando? É muito legal esse espaço que tem chegado para nós. Mas, ao mesmo tempo, ele é muito perigoso dos humanos, tanto é honrado da maneira devida. Então, presta atenção no que a gente fala, em data, porque nós estamos vendo diversos absurdos e as pessoas nos tratando de uma forma muito depreciativa. O vizinho falava para ele. Vou falar para o seu pai que você está fazendo uma operada com os treininhos. Ontem se o vizinho falava para o seu pai, só que minha geração fixe, se o senhor não estaria fora com ele, não estou me sentando para falar com ele, mas o vizinho falava para o seu pai. Todos são menos trabalhadores que não me demoram. O vizinho falava para o seu pai, mas o vizinho falava para o seu pai. Dois conselhos são dados quando o assunto é casamento e é solista, eu tenho falado. O primeiro conselho não se dá. E o segundo conselho não se separa. Essa capacitação, esse entendimento do artista, como que ele deve se posicionar com a câmera, como é que ele pode se relacionar com o público, com a audiência, são detalhes que qualquer artista, não somente o artista adora, mas todo artista precisa ter esse entendimento. O cara que pega aqui não é de outros. Ele não está numa condição de agradar todos. De jeito nenhum de conseguir isso. Então, eu não preciso dizer, talvez, faça um tipo de agraia, falha um tipo de agraia, mas o importante é que a galera, vamos ver um melhor e acabar o meu nome é de risco. Se eu decurro direito ou não, falo bem, eu dou aí mais. É a minha conta com os outros, sabe? Ele está indo ali, tentando com a mulher dele, sabe? Não julga, não julga. É lógico que a gente tem que buscar mais consciência, mais consciência do mundo, saber conversar, saber se você sabe o que a gente tem, mas a pessoa que também não é Jesus. A gente percebe que cada vez mais a vida circular está atenta, está aberta a receber o conteúdo do Oscar, artistas do Oscar e é importante que os artistas também sejam preparados para atender essa demanda e cumprir a sua função. Então, fica uma dica para aqueles que estão começando. Contrate o professorinho, faça o dia treino e aproveite todas as oportunidades. Eu acho que a melhor dúvida que a gente tem é juntos como igreja, torcer para que cada vez mais os artistas tenham um espaço como esse. E não oferecem o projeto de maneira óbvia, indireta, mas fomem com os seus próprios ministros, da forma que eles desenvolvem o seu ministério e assim consigam, de maneira direta, que eles farão como um pouco maior do que o meu ministro da Secretaria da Secretaria da Secretaria da Secretaria da Secretaria daltura. Acredito! Acredito! Se inscreva no canal, se inscreva no canal. Se inscreva no canal, no canal e ative o like, e você está se inscreva no canal. Diga como se inscreva no canal. Tchau! Obrigado.